O campeão Victor Córdoba, 30 anos, é do Panamá. Em 23 lutas como profissional, venceu 18, 14 por nocaute, perdeu 3 e empatou 2. Córdoba defende o cinturão dos supermédios da Associação Mundial. No conselho, o campeão é o italiano Mauro Galvano. Na Federação Internacional, o americano Iron Barclay. E na Organização Mundial, o inglês Chris Eubank. Os supermédios pesam de 72 quilos, 576 gramas, até 76 quilos, 364 gramas. Depois do intervalo, nós vamos acompanhar mais esta luta, que vale título mundial. Globo e você. Globo, imagens ao vivo de Las Vegas, nos Estados Unidos. O ginásio da Universidade de Las Vegas, onde nós vamos acompanhar mais uma decisão de título mundial. O título dos supermédios, Associação Mundial de Boxe. Entre Victor Córdoba, do Panamá, o atual campeão, e o norte-americano Michael Nunn, o desafiante. Aí está o começo do combate. Victor Córdoba, o campeão, com o calção dourado. De calção branco, o desafiante Michael Nunn. O juiz é Mills Lane. E daqui a pouco tem pra você o combate do ano. Entre Júlio César Chaves e Héctor Macho Camacho, também valendo o título mundial. Vamos começar acompanhando. Córdoba e Nunn. Título dos supermédios, Associação Mundial de Boxe, aqui na Globo. O desafiante começa jogando seus jebs de direita. Dois lutadores canhotos. E tomam uma posição diferente, portanto, dos outros lutadores. Veja como o campeão Córdoba tenta esta sequência. O Chaves de Nunn. Vem para as cordas, Victor Córdoba. Ainda há uma grande distância entre eles, é o começo do espetáculo. Os vigilistas observando o adversário para depois vir a definição da estratégia de combate. O passa no vazio, o cruzado. De Córdoba. Entra à esquerda, Dinun. Boa esquiva do campeão. Faz bem o jogo de cintura. Victor Córdoba. Ameaça atacar em jeve. É a mesma tática usada por Michael Nunn, que joga à esquerda e ela passa no vazio. Um grande público, mais de 19 mil pessoas em Las Vegas. Uma maioria esmagadora de mexicanos. Para acompanhar daqui a pouquinho Chaves e Camacho. Cruzou à direita, passou no vazio. O campeão Córdoba vem para a sequência agora. Michael Nunn tentou o upper. Usa o up na linha de cintura. Utiliza o mesmo golpe também Córdoba. Os dois no centro do tablado. Os dois fugilistas trabalham em jeves com a mão direita. Michael Nunn, de calção branco, é o desafiante. Ele já foi campeão dos médios. Tentou bem esse upper de esquerda. Se abaixou Córdoba. Mais um cruzado de direita que acabou acertando o campeão. Nesse primeiro assalto, a resposta de Córdoba passa no vazio. Fica encurralado, vai para as cordas, Victor Córdoba. Michael Nunn vem para a iniciativa do combate. 28 segundos para o final do primeiro assalto. Olhar atento de Michael Nunn. E aí uma gravata do campeão Córdoba. 15 segundos para o final do primeiro assalto. Michael Nunn tentou a sequência de jeves de direita. Vem a resposta com o cruzado. De Córdoba que não tem a distância ideal e por isso passa no vazio. Sou o Gongo termina o primeiro assalto desta decisão de título. Super médios pela Associação Mundial de Box. Globo em você. Toda hora, tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento Philips Matchline e Denim. Bem movimentado. Kleber Machado. Depois desta luta tem Júlio César Chaves e Héctor Bacchocamacho. Fique ligado. Começa o segundo assalto. Decisão do título do Super Médios. Associação Mundial de Box. Aí de costas para você o campeão de calção dourado, Victor Córdoba. Vai para o ataque, joga a esquerda, ela passa no vazio. A luta tem previsão para 12 assaltos. Entra bem o jab de direita. De Córdoba atingindo o queixo de Michael Nunn. Procura encontrar a melhor distância o desafiante aí de calção branco. Córdoba fechado na guarda. Ataca com a esquerda em direto. Faz uma boa sequência de jeves agora. Michael Nunn. Os dois prejuícistas atentos. Entra a esquerda de Córdoba, mas sem potência. Michael Nunn ainda não soltou o seu golpe de esquerda em nenhum momento. Trabalha também a linha de cintura. Joga bastante, tentando acertar a linha de cintura de Michael Nunn, o campeão Córdoba. Michael Nunn é quem vai para o ataque. Agora entra em cruzada à esquerda. Mais uma boa sequência. Victor Córdoba encontra a distância. Vem para o ataque. Usa a mão esquerda em direto, em umper. E deixa numa situação mais complicada o desafiante Michael Nunn. A torcida cresce com ele. Falta ainda metade do tempo para terminar o segundo assalto. Veja a sequência. Ux no fígado, no braço. O úper de esquerda cruza à direita. Vai variando os golpes na boa sequência. Na boa combinação o campeão Victor Córdoba. Fica só em posição de defesa Nunn. O úper de esquerda também entra. Agora ele atira em cruzado à esquerda. Não tenta abrir distância agora. Fica com o controle do combate neste segundo assalto o campeão Victor Córdoba. Só ele no ataque. O úper, o gancho. Aí o Ux na linha de cintura para minar o adversário. Para desgastar a resistência do adversário. Cabeça a cabeça, os dois pugilistas no centro do tablado. Cruzado de esquerda de Córdoba. Michael Nunn fica sem iniciativa neste segundo assalto. Agora sim, tenta usar um pouco de velocidade. Leva Córdoba para as cordas. Olha o Michael Nunn mostrando recuperação nos 30 segundos finais do assalto. Bateu bem com a esquerda. Os dois em luta franca. Sem defesa praticamente. Nunn bate. Córdoba contra a paca. O úper passa no vazio. Um golpe perigoso. Tentou à esquerda. Michael Nunn. Acerta com a mão esquerda. A cabeça de Nunn no campeão Córdoba. O úper para na luva. O cruzado pega de raspão. E o gongo soa. Encerrando o segundo assalto. Bem movimentado o segundo assalto. Entre Victor Córdoba e Michael Nunn. O Orlando Duarte. Nunn chegou a sentir um golpe perfeito de esquerda do campeão Córdoba. Depois eles foram parar. Luta franca, aberta. Em que o campeão não teve tranquilidade para golpear em cima com as suas esquerdas. Ele preferiu os golpes na linha de cintura. Ganhou o assalto 10 a 9. E Nunn sentiu o golpe preciso do seu oponente, o campeão. Vejam só. Nessa repetição. Uma esquerda perfeita. O Nunn afastou-se. Agarra-se para evitar o golpe fatal que poderia determinar o nocaute. O Nunn é treinado pelo Ângelo Dund. E o campeão Córdoba é um lutador que tem uma característica muito interessante do Roberto Mano de Piedra Duran. E ele se baseou no seu compatriota para seguir a carreira de projulista. Ganhou o campeão este assalto, Kleber Machado. Daqui a pouquinho a decisão do título dos meio-médios ligeiros. Júlio César Chaves, Héctor Macho Camacho. Começa o terceiro assalto. O campeão Victor Córdoba de calção dourado. O desafiante Michael Nunn de calção branco. É a primeira vez que Córdoba luta nos Estados Unidos. Ele que é panamenho e mora na Irlanda. Michael Nunn vai para o ataque. Parte para a iniciativa. Acerta a cabeça do adversário que acabou escorregando ali no córner. O cumprimento e o reinício da luta. Passou de engança ali o segundo. Enxugando o canto naquele canto. Onde o pessoal acaba jogando água molha. Foi onde escorregou o Córdoba. Olha como vai para o ataque. Como tenta com a direita. Empurrar para as cordas. O Córdoba, o desafiante Michael Nunn. Para depois jogar à esquerda. Sempre trabalhando em Jebs. Por enquanto, mais bem colocados os do desafiante. Ele bate e sai. Outra vez. Dois mochilistas de 1,85m de altura. Cruzou à esquerda. Victor Córdoba, ela passa no vazio. E aí vem o golpe na linha de cintura. Duas vezes seguidas. Golpes desceridos por Michael Nunn. Quando um lutador destro enfrenta um canhoto, ele encontra alguma dificuldade no posicionamento. Neste caso, os dois são canhotos. Por isso, o Jabbe sempre com as mãos direitas dos dois pugilistas. Ele toma a sequência de dois. Victor Córdoba. No terceiro, ele acabou acertando a cabeça de Michael Nunn. Depois trabalha na linha de cintura. Outro Jabbe que entra bem colocado. Vai assim tentando o espaço para soltar à esquerda. Córdoba é um pegador. Campeão de 30 anos. Michael Nunn tem 29. Olha aí. Agora o direto de esquerda que pareceu abalar Michael Nunn. Parte para a iniciativa Córdoba. Jabeia, Jabes curtos. Depois ele joga a esquerda e acaba vendo o clinch. Luta parada. Reinicia agora. Michael Nunn parte para a iniciativa. Também combina golpes. Linha de cintura. Agora se desequilibra um pouco. Mas ainda assim vai para cima de Córdoba. E se defende no canto. Sai agora porque estava coçado. Estava acuado. O clinch. A separação do juiz Mills Lane. Com 16 segundos para terminar o terceiro round. São 12. É a disputa do título mundial dos super médios. Michael Nunn vindo para a iniciativa. Olhos bem abertos. Cruza a esquerda que passa no vazio. E leva o contra-golpe. No final do assalto um bom contra-golpe de Córdoba. Acertando o Michael Nunn. Termina o terceiro assalto. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Boxe Internacional. Oferecimento. Denim. E Philips Matchline. Aí o córner de Víctor Córdoba. O técnico orientando para que ele respire. E ataque embaixo na zona de cintura do pugilista Michael Nunn. Orlando Duarte. Vejam só na repetição. No replay. O pugilista campeão Víctor Córdoba. Que está de calção amarelo. Como ele tem os melhores golpes. Ele tem uma combatividade intensa. Tem o contra-golpe bom. E o Nunn tem técnica. É um lutador de muita técnica. Inegavelmente. Mas os melhores golpes desse terceiro assalto. Pertenceram ao campeão Víctor Córdoba. Que ganha por 10 a 9. Também este assalto. Cleber Machado. Córdoba conquistou o título mundial em abril de 91. Vencendo o francês Christophe Tioso. Esta é a segunda vez que ele coloca o título em jogo. O desafiante Michael Nunn. Ex-campeão dos médios. Mudando de categoria agora. E tentando pela segunda vez um título mundial. Michael Nunn desafiante de calção branco. O campeão Córdoba com o calção dourado. É o quarto assalto. Viu como entrou bem o jab de direita. De Córdoba. Colocando para trás o rosto de Nunn. Agora vai crescendo no combate. Córdoba tentou uma sequência boa. E foi agarrado por Michael Nunn. A separação do juiz. Não entra. Tomando a iniciativa sempre. E o Córdoba buscando o contra-ataque. Daqui a pouco tem Júlio César Chaves e Héctor Macho Camacho. Vale o título mundial dos meio-médios ligeiros. Fique ligado na Globo. A direita vai no vazio. A tentativa de Córdoba. Michael Nunn já beia. Vem para as cordas. Córdoba consegue sair bem dos golpes. Nunn ataca usando a velocidade. Mas não consegue colocar as suas tentativas de golpes. E a linha de cintura seguindo a orientação do treinador. É o principal objetivo de Victor Córdoba. Um minuto e meio. Para terminar o quarto assalto. Os dois no centro do tablado. Sempre a iniciativa nos jabs. Do desafiante Michael Nunn. Faz a esquiva. Tenta entrar na guarda de Córdoba. Córdoba agora faz a sequência. Cruza a direita e a esquerda. Combina golpes. O último direto de esquerda. E inibe a tentativa de Michael Nunn. Que responde agora com a sequência de Jabs de direita. Leva para as cordas Córdoba. Eles vão para o canto neutro. A resposta é na movimentação de Córdoba. U. Também responde batendo embaixo. Michael Nunn. Tentou o gancho de direita. O cruzado de esquerda. Os dois passam no vazio nas tentativas de Córdoba. 29 segundos para terminar o quarto assalto. Os dois ficam francos atacando, mas sem eficiência. Tudo passando no vazio. Super médios. Associação Mundial de Boxe. Já, já, Júlio César Chaves. Está aí o mexicano. Daqui a pouquinho ele enfrenta Hector Macho Camacho. Na luta mais esperada do ano. Os filhos do Chaves. A torcida. O México com Júlio César Chaves. Este grande campeão. Daqui a pouco você vai acompanhar na Globo este combate. E aí estão Victor Córdoba e Michael Nunn. Também valendo o título mundial. Depois deste quarto assalto. A opinião de Orlando Duarte. É um quarto assalto em que a técnica faltou. Porque muitos foram os golpes perdidos. Vejam este bom golpe que tentou o Nunn. Agora um golpe na perna. O Nunn quer dizer que foi um golpe baixo. 10 a 10 igualdade neste assalto. O campeão continua só tentando contra a golpe. E o Nunn que vocês estão vendo aí. É um lutador técnico. Tem domínio do rim. Mas hoje ele está desperdiçando muitos golpes. Coisa que não aconteceu em lutas anteriores. Que acompanhamos deste pugilista americano. Kleber Machado. Quinto assalto. Direto de Las Vegas. Imagens do combate equivale ao título mundial dos super médios. Associação Mundial de Boxe. Campeão é o Panamém, o Victor Córdoba. Com o calção dourado. O desafiante, o norte-americano, Michael Nunn. De calção branco. Córdoba luta sempre caminhando para trás. Chamando Michael Nunn. Que vai para a luta. Acerta a esquerda agora no cruzado. Ele passa vazio. E acontece o clichê. Fica mais próximo as cordas do Córdoba. Vem para a iniciativa, Michael Nunn. Jabeando. Bate no Jab. Sai. O contra-ataque de Córdoba não acerta. Agora sim, entrou bem o Jab. Também coloca a esquerda à frente o Córdoba. Os dois no centro. Faz o jogo de cintura. Michael Nunn. Até que os dois se abraçam. Depois do boxe internacional. Depois da luta do Chaves e do Camacho. Tem mundial de moto velocidade para você na Globo. Definindo campeões. Os dois no centro do tablado. E o juiz para. Felicita tempo. Chama a atenção do Córdoba. Quer mais luta. O Córdoba deve ter cuidado também com os golpes abaixo da linha de cintura. E agora é a vez do Michael Nunn atacar a nuca de Córdoba. O que não é permitido na regra do boxe. Velocidade no combate. Vem Michael Nunn. Abre a luta. Cruza a direita e a esquerda. Se recupera bem. Córdoba acerta um direto no queixo do adversário. E agora faz o pêndulo. Sai bem de dois golpes. Se esquiva. Mas se fecha na guarda. Quando contra-ataca Córdoba. Nunn sente o perigo. E acaba freando um pouquinho o seu ímpeto de ataque. Olha o upper do Córdoba. Agora um jato. Os jatos do Córdoba parecem entrar mais. O upper para na guarda. Também o Nunn fica nas nuvas do adversário. Os 25 segundos finais do quinto assalto. Partiu para o ataque de Michael Nunn. Os dois quase se agarraram. Ficou só no ameaço. Você viu a esquerda como pegou bem. O público sente. Apesar de estar nas cordas. É Córdoba quem tem o controle nesse instante. Combinando os golpes. Cruzando. Atacando indireto. E javiando sempre firme com a mão direita. Final de mais um assalto. Final do quinto assalto. Neste combate. Título mundial em jogo. Já já. Júlio César Chaves defende o título. Contra Hector Machado. Temos alguns golpes irregulares. Tanto por parte do campeão Victor Córdoba. Como por parte de Michael Nunn. Que é o desafiante. Vejam este golpe do Victor Córdoba. Que abaixou-se. Recebeu um contra-golpe. Tentou golpear. E essa troca de golpes não levou a nada. 10 a 10 nesse quinto assalto. Uma luta que não se altera também no seu panorama. Ataca o Nunn. E contra-ataca o Córdoba. Kleber Machado. A primeira defesa de título. Do Córdoba. Foi contra Vincenzo Narviello. O italiano. Ele venceu por nocaute técnico. Em dezembro do ano passado. Esta é a segunda vez. Que ele coloca o seu título. Dos super médios. Em jogo. Pela associação mundial de boxe. O desafiante é Michael Nunn. De calção branco. Norte-americano. O Córdoba está com o calção dourado. É o campeão do mundo. Do Panamá. Pela primeira vez lutando nos Estados Unidos. O campeão do mundo. E aí vai para as cordas. Usando como característica a luta. Nas cordas. Chamando o adversário. Se movimenta um pouco. Fica outra vez. No córner. O Michael Nunn balança o tronco. Vai para o ataque. Coloca a cabeça à frente. O Córdoba. Impede uma ação maior de Nul. Que ainda assim tenta. Com o Jabes e Upper. De direita. Segurando a esquerda. Para quando houver espaço. Tentar o golpe. Que pode ser um fatal. Já o Córdoba procura trabalhar na linha de cintura. Usa os hooks no fígado. No passo do adversário. Agora Japeia. Tentou acertar a cabeça de Michael Nunn. Faz um gancho de esquerda. Que não pega. Não tem força. E o Michael Nunn procura dar velocidade ao combate. Veja como ele combina os golpes. Faz uma sequência boa. Chapeia. Ataca em direto. Depois usa os golpes na linha de cintura. Mas fica exposto aos contra-ataques. Sempre perigoso de Córdoba. Agora com o direto de esquerda. Passa no vazio. O contra-ataque de Córdoba. Depois o toque de esquerda em direto. Entra. Sem força. Michael Nunn vai procurando a distância melhor. Ele bate em Jape. Puxa um pouco para trás. Agora toma dois, três Japeis consecutivos. Que mexem com a cabeça de Michael Nunn. Outro. Aí o direto de esquerda. Varia bem os golpes Córdoba. Quando menos espera Michael Nunn. Ele ataca. Na linha de cintura. Cruzou a esquerda Michael Nunn. Ficou na guarda. Vem para o contra-ataque Córdoba. 26 segundos para terminar o sexto assalto. Chegamos a metade do combate. Previsto para 12. Os dois dão uma diminuída no ritmo. Neste assalto. Nenhum golpe. Efetivamente potente. Acabou entrando. Agora no cabeça a cabeça. O Michael Nunn tenta. Bater na linha de cintura. O juiz paralisa. E outra vez o clinch. Quando soa o gongo. E termina o sexto assalto. E o bom boxe do Michael Nunn. Ele golpeou bem. Esteve à frente. Chegou a aplicar bons golpes contra o Vitor Córdoba. O Vitor Córdoba é agora divertido severamente pelo seu treinador. Ele só teve uma pequena reação no último minuto. O Nunn não precisou travar a luta. Que é uma das suas características. Esteve com domínio do quadrilá. Vejam só. Nunn bate com a esquerda. Com a direita. Injabe. Tenta cruzar a sua esquerda. O campeão afasta-se. E quem está tendo menos trabalho. Teve menos trabalho nesse assalto. É o Mills Lane. Ganhou Nunn. 10-9. Neste sexto assalto. Kleber Machado. Começa o sétimo assalto. Boxe Internacional para você na Globo. Daqui a pouco Chaves e Camacho. A luta do ano. O super campeão Júlio César Chaves. Contra Hector Macho Camacho. Caiu o protetor. De Victor Córdoba o campeão. O juiz manda os dois para o Corner Neutro. E aí reautoriza. E a luta começa. O Japs de Michael Dunn. É quem parece cantar sempre a iniciativa. Essa esconde também jabiando o Córdoba. Olha a tentativa do direto que passa no vazio. Do Michael Dunn. Depois três Japs bem colocados pelo Victor Córdoba. Michael Dunn leva o adversário para as cordas. Acerta a esquerda. Vem com o olhar atento para cima do Córdoba. Leva o Japs. Mas continua o partido para o ataque. Sempre o Michael Dunn. Córdoba espera para contra-atacar. E consegue colocar bons golpes. Jogou a esquerda. Acertou o rosto do adversário. Depois tenta a linha de cintura. Veja o Japs. Sempre para encontrar a melhor distância. A luta no centro do tablado nesse instante. Metade do sétimo assalto. Daqui a pouquinho. Júlio César Chaves e Héctor Márcio Camacho. É o título mundial dos meios médios ligeiros. É a luta do ano. Muito esperada. Esse público de mais de 19 mil pessoas. Está aguardando com muita expectativa essa luta. A torcida do Chaves é enorme. Você não deve perder. Os dois lutadores em clinch agora. Vai com uma baixa cabeça. E agarrado. A nuva direita dele está presa pelo braço esquerdo do Córdoba. É tão importante a luta entre o Chaves e o Camacho. Que o ginásio está cheio de ex-campeões do mundo. Artistas de televisão. Grandes campeões. Quem está presente, por exemplo, é Magic Johnson. Grande astro do basquetbol norte-americano. E você vai acompanhar a luta aqui na Globo. Esta vale o título dos super médios. Victor Córdoba, o campeão de calção dourado, tentando agora uma sequência de ataques. O desafiante se agarra e para a luta. Nos 25 segundos finais. Olha como os dois estão agarrados neste instante. Ficou um momento de pouca técnica da luta. Cabeça a cabeça. Trabalha na linha de cintura. Tenta o up. E acerta mais uma vez a nuca. E aí fica o momento feio. Os dois atingindo a nuca. O Córdoba avisou ali que o... Que o Nunes acertou a nuca dele e ele contra-atacou do mesmo óleo. E aí soou o Gogo. Eles quase ameaçaram fazer uma briguinha ali no intervalo. Termina o sétimo assalto de Victor Córdoba e Michael Nunes. Globo em você. Toda hora, tudo a ver. Esse é Hector Macho Camacho. O extravagante Macho Camacho de Porto Rico. Que garante, vai dar muito trabalho e vai vencer o campeão Júlio César Chaves. São dois pugilistas invictos. Você vai acompanhar daqui a pouco essa luta. Vale a pena se ligar. Hector Macho Camacho e Júlio César Chaves. Aqui nós já tivemos sete assaltos disputados, Orlando Duarte. Sete assaltos e temos igualdade na luta. Neste assalto, 10 a 10. Algumas irregularidades dos gols pugilistas. Mas o combate tende a melhorar porque um dos dois vai querer se impor no combate. Cleber. Começa o oitavo assalto. De costas, de calção dourado, o campeão Victor Córdoba do Panamá. 30 anos. O desafiante Michael Noon, calçal branco. Norte-americano de 29 anos. É um ex-campeão dos médios. Mudando de categoria, tentando o seu segundo título. Córdoba mantém a luta esquerda perto do rosto. Já venha com a direita. É a mesma posição de Michael Noon, dois lutadores canhotos. A torcida agita, pede luta, pede combate entre os dois. Agora mais parados. Nem o próprio Noon, parte tanto para o ofensino. Usa bem o jogo de tronco, jogo de cintura. Boas esquivas de Michael Noon. Agora dá uma sequência de Javes, tentando achar o espaço. Quando joga a esquerda, para na luva de Córdoba. Este cruzado passa no vazio. Mais um. Também o contra-ataque de Córdoba é no vento. Já venha a Córdoba. Michael Noon pode, vem um pouco para trás. A torcida não gosta deste momento do combate. Na metade do oitavo assalto, ameaça algumas vaias dos dois pugilistas. Cruzou a direita. O Córdoba não acertou. O Noon tentou encurtar um pouco a distância. Recebeu uma esquerda ali. Mas contra-atacou com o Umpner. O cruzado de esquerda passou no vazio. Michael Noon. Recebe o Javes. Se abaixa o Noon, ataca com a cabeça à frente. E na tentativa do cruzado de esquerda, não acertou o Victor Córdoba. E se movimenta. Vai caminhando para trás. Como que chamando o Michael Noon. O Umpner na linha de cintura. O Umpner. Parou na luva. Jogou em direto. A esquerda também não acertou. Olha a tentativa do Victor Córdoba que dá um pouco de velocidade ao combate. Mas fica só no ameaço. Joga dois golpes e depois eles voltam a abrir distância. Uma distância grande entre os dois. Se esquivou bem o Michael Noon da tentativa. Duas boas esquivas de Noon. Cinco segundos para o final do oitavo round. A luta tem a provisão de doze. Os dois inclinci e soa o gongo. Termina o oitavo assalto entre Victor Córdoba e Michael Noon. Os dois no centro. Essa é a posição. Noon de calção branco. Campeão de calção dourado. Michael Noon vai xabiando. Córdoba o leiro atento. E acerta um bom golpe de esquerda. Que mandou para a lona. Michael Noon levanta com o lábio inferior ferido. Um sorriso maroto de quem não sentiu. O juiz chegou a iniciar uma contagem. Vive o bom momento o campeão. Mandou para a lona o desafiante. Vai para cima. Joga o umper. Agora o direto. O Occhi. Mais um direto de esquerda. Vai tentando definir o combate por nocaute. O campeão Victor Córdoba. Aumenta a distância. Dá uma fugida. Agora o Michael Noon se inverte. E a posição que prevaleceu durante todo o combate. O Noon andando para cima do Córdoba. Agora é o contrário. Porque o Córdoba conseguiu o matal. E vai tentando o nocaute. Na gravata não vale. É o décimo assalto. E Córdoba consegue derrubar Michael Noon. Já em pé. Parecendo já inteiro o desafiante. Veja como ele se esquiva bem nesse momento. Não teve força. Não teve sequência. O Córdoba. Para tentar o nocaute. Metade do décimo assalto. A situação ainda é melhor para o campeão neste momento. Não tenta reagir. Já beia. Mantenha a distância. Faz com o upper de esquerda. Um bom golpe. Bate e foge. Agora quase que baixou o rosto de encontro ao aluguel esquerda. Do Córdoba. Um agarrão rápido. Saiu batendo o Michael Noon. E parece ter uma distância melhor. Tem encontrado uma distância maior. E agora reclama. Que o Córdoba segura. A mão direita dele. E para a sequência. Dois upers. Se defende do contra-fato de Córdoba. Desafiante Michael Noon. Ainda assim o jab do campeão entra bem. O cruzado de esquerda não. Se esquivou. Michael Noon. Mais um agarrão. Outra vez tem que intervir o Jus Mils Lane. Jogou um gancho de esquerda. O Córdoba passou no vazio. Também o cruzado. 30 segundos para o final do décimo assalto. Daqui a pouquinho. Júlio César Chaves. Héctor Macho Camacho. Grande duelo latino. A luta do ano para você na Globo. Atacou com o direto de esquerda. Michael Noon. Não pegou o Panamém. O campeão do mundo. Victor Córdoba. São os segundos finais. Neste décimo assalto. O clinch. Luta parada. Pé de luta. Nils Lane. Mais um. E aí o final. Termina o décimo assalto. Assalto em que o campeão Victor Córdoba conseguiu um knockdown para cima de Michael Noon. Foi para o chão Noon. Deciso de matar dois. Com Charles Bronson. Domingo maior. Repetição. Manda Michael Noon ao tablado por oito segundos. Dez a oito nesse assalto para o campeão. Que depois de derrubar o Noon. Não teve tranquilidade nem eficiência para determinar o nocaute. Foi o melhor assalto do campeão. Que depois daquele segundo assalto ganha e ganha bem o round. Mas ainda temos seis minutos pela frente. Kleber Machado. Faltam dois assaltos para o final dessa luta. Se ela for decidida por pontos. E logo em seguida. Júlio César Chaves. O super campeão. Mexicano. Campeão do mundo dos meio médios. Ligeiros enfrentando o Héctor Macho Camacho. Outra fera do boxe. O porto-riquenho. Décimo primeiro assalto. Penúltimo assalto. Michael Noon. De calção branco é o desafiante. Com o calção dourado. O panameño. Victor Kornoba. É o atual campeão do mundo dos super médios. Vai tentando manter o seu título pela Associação Mundial de Boxe. Michael Noon tentou a iniciativa. Dá um recado para o juiz que o Córdoba não quer muita luta. Mas vai mostrando pelo menos um bom preparo físico o Michael Noon. Ainda dança um pouco. Tem um bom jogo de pernas. O Victor Córdoba um pouco mais parado. Córdoba já veia. Mantendo a distância o Michael Noon. Tentando não deixar tomar a iniciativa o desafiante. Eles vão girando aí no centro do ringue. Cruzou a direita que passou no vazio o Córdoba. Boa sequência de Jebs de Michael Noon. Os dois se olhando. Jebe para cá, Jebe para lá. Joga à esquerda agora. Tentando o seu melhor golpe. O pegador Victor Córdoba. Mais um clinch. A separação. Um minuto e vinte e cinco para o final do penúltimo salto. Veja como se movimenta muito mais o Michael Noon. É o desafiante. Já viou, recebeu o contra-ataque. Se afastou. O Córdoba não conseguiu colocar o cruzado de esquerda. E nem esse Uke. Não encontrou a distância. Mais uma vez passando vazio. Acabou o contra-ataque do Michael Noon. Acaba não entrando. Toma desse gancho. E agora o agarrão. Mais um agarrão. Os dois no centro. O reinício da luta. Vai para a iniciativa Michael Noon. E outra vez ele levanta o braço direito ali. Chamando o Nils Lane a intervir. Reclamando de ter sido agarrado. Pelo adversário. Vinte e oito segundos para terminar o décimo primeiro assalto. Usou esse upper aí. O Noon. E acabou caindo o protetor. Do campeão. O Victor Córdoba. Está lutando sem protetor. Não parou a luta ainda o Nils Lane. Agora sim ele pede o tempo. E para o combate. Vai para o corner neutro. O Michael Noon e vem aí para o canto. Que tem a cor vermelha. O corner vermelho. É do campeão o azul do desafiante. Agora o reinício. De protetor de novo. Vai o Victor Córdoba. Mais um clinch. São os segundos finais do assalto. O décimo primeiro. E aí. Soa o gongo. Termina o penúltimo assalto. Da luta. Que vale o título dos super médios. Da associação mundial. Globo em você. Toda hora. Tudo a ver. Boxe Internacional. Oferecimento. Deni. E Philips Matchline. Temos mais um assalto desta decisão de título. Victor Córdoba tentando manter o seu cinturão. E o Michael Noon como desafiante. Para daqui a pouquinho a gente acompanhar outra decisão espetacular. Entre Chaves e Macho Cabache. Orlando Duarte. Um assalto para terminar a luta. É neste assalto igualdade. 10 a 10. O que acontece desde o primeiro assalto. É que o Noon tenta impor o seu ritmo. Não consegue pelos golpes que recebe do Córdoba. Encontra golpes. Na minha contagem está rigorosamente igual. O Noon tem. O Córdoba tem um ponto de vantagem pela queda que aplicou no Michael Noon. Vai ser um problema para os senhores jurados. Cleber Machado. Começa o último assalto. Supermédios. Associação Mundial de Boxe. Está em jogo o título mundial. O campeão Victor Córdoba do Panamá com o calção dourado. O desafiante Michael Noon dos Estados Unidos. Calção branco. São os minutos que vão decidir. Se Córdoba mantém o seu título. Ou se Michael Noon se consagra como campeão mundial dos Supermédios. E conquista o seu segundo título mundial. Ele que já foi campeão dos Médios. Dá o jab. O Michael Noon e sai. Ele caiu no décimo assalto. Córdoba. Luta parado. Ele era atento. Numa tentativa que o Michael Noon pode ter de definir a luta. Já que ele sofreu um knockdown. O agarrão de Córdoba. Se abaixa. O Michael Noon. O que ele se abaixa é agarrado. Pelo Victor Córdoba. Os dois estão com a mão direita em jab. Entrou bem agora o jab do Michael Noon. Mas o golpe de esquerda. Passou no vazio. Mais uma vez ele fica com o braço direito preso pelo campeão Victor Córdoba. Um minuto e meio para o final do assalto. Para o final da luta. Daqui a pouquinho. Júlio César Chaves do México. Héctor Macho Camacho de Porto Rico. Título mundial dos Médios Ligeiros. Dois lutadores invictos. A luta do ano. Javião do Michael Noon. Jopun cruzado. Violento de direita. O Córdoba que passou no vazio. Agora eles se enroscam todos ali. O Jusmus Laine separa. A luta é reiniciada. Cabeça a cabeça. Michael Noon trabalha. A linha de cintura. Tentou o gancho de esquerda. Não acertou. Também o cruzado de direita. Córdoba responde com o upper. E os dois estão novamente agarrados. Veja como prende o braço direito do Michael Noon. O Córdoba. 25 segundos para terminar a luta. O Córdoba parece um pouco mais cansado do que o Michael Noon. Agora os dois partem para golpes jogados sem técnica. O que pode acabar definindo para um lado ou para o outro. Mas os segundos são poucos. Apenas 5 segundos para o final da luta. Vai terminar e a decisão vai ser por pontos. Os juízes, Patrícia, Uff e Fernando é quem vão decidir. O título do Supermédios. Victor Córdoba é o campeão. Michael Noon o desafiante. E a luta vai ser decidida nos pontos. Orlando Duarte. O Noon ganhou esse 12º assalto. 10 a 9 na minha contagem. Porque o Córdoba não quis lutar. Quis apenas contra golpear. Garantir aquela queda que ele impôs ao Michael Noon. E em assalto, o Noon ganhou 4 assaltos. O Córdoba ganhou 3 e houve empate em 5 assaltos. Na minha contagem, igualdade. 115 a 115. E o problema fica para os jurados. Porque vai ser uma decisão realmente discutível. Aquela queda pode influir em favor desse aí. O Victor Córdoba, o campeão. Para Michael Noon, a expectativa de que a sua iniciativa de luta, suas esquivas e os seus contra-golpes, possam lhe garantir o título novamente. Mas desta feita na categoria de super médios. Nós vamos para a decisão por pontos. Primeiro jurado, Fernando. 114, 113 para Michael Noon. Vitória para Michael Noon. Segundo juiz. 114, 112 para Córdoba. Agora a decisão. Terceiro juiz. O terceiro juiz. 114, 112. O novo campeão mundial, Michael Noon. Na decisão dos jurados, Michael Noon. É o novo campeão mundial dos super médios. Pela segunda vez ele é campeão mundial. Já foi dos médios. Agora é campeão mundial dos super médios. Pela associação mundial de boxe. Michael Noon, o novo campeão. Daqui a pouco tem Chaves e Camacho. Globo em você. Toda hora. Tudo a ver.